Quando eu examinei você, eu notei que passou por uma mastectomia e que retirou um dos seios. O senhor não podia! Não tinha o direito de fazer isso! De verdade, me desculpa. Mas nunca tive tanta certeza de uma coisa. Do quê? De que eu tenho que lutar pela Fanny. E que eu vou reconquistá-la. Você tem razão. Você é um imbecil, Leon. Você é um imbecil que não se deu conta de que perdeu a Fanny pra sempre. Embora nada se compare com a angústia de não saber o futuro, eu sei. Pode ir direto ao ponto, Nando. Sim, claro. Eu vou ficar com a Helena. Me perdoa. Eu sinto muito. Acha que é assim tão fácil? Me perdoa! Aí, irmãzinha. Você tá muito bonita, hein? Você é um infeliz. Eu te odeio. Não sabe o quanto eu te odeio. Eu te odeio! Quando eu saí de lá, eu mandei que você viesse imediatamente pra casa. Porque você voltou, Demétrio! Porque ele deu as escrituras da nossa casa ao Alessandro. Da nossa casa! E eu não ia deixar as coisas assim, mamãe! Até onde você vai chegar com as suas idiotices? Eu não vou permitir que você fale assim. Me diz uma coisa. Isso por acaso também foi parte do acordo pra eu me casar com o Alessandro? Que ele nunca dissesse que você dormia com aquele homem? Por que você disse a Nádia? Eu não gosto de mulheres. Você falou do nosso acordo. Quem é você, seu estúpido? Dá pra me tratar assim? Não! Não! Não me bate! Não me bate! Fica sabendo. A minha imagem é muito importante, seu idiota. Tá, eu já sei. Ah, não! Não! Ai! Você e eu já não existem mais. Não existe você e eu, mamãe. Acontece que a senhora está sozinha e deveria conseguir um milionário, né? Pra te dar tudo que a senhora quer e um pouquinho de amor que não faz mal pra ninguém. Me respeite! Não! Toca mais em mim, tá? Nunca mais bate em mim! Nunca mais fale assim! Eu também me apaixonei por você. É mentira! Você nunca foi capaz disso! É um lixo! É isso que você é! É, eu concordo com você. Ah! E por isso consegui entrar pra sua família. Porque sou tão podre como todos vocês. começando pela sua mãe e terminando por você. A minha sobrinha e a minha família você vai respeitar. Não pense em fugir daqui nem gritar. Ah! Estou dizendo que vai ficar. Entendeu? Ah, tá! Por favor, me solta! Não sou eu, papai. Eu juro que não sou eu. Quem é? Quem é? Sou sósia ou o quê? Como é possível você ter descido tão baixo? Mamãe... Não apenas sujou o nome da família, você também o jogou na lama. Josefina! Senhora! As coisas não se resolvem assim. De que dívida está falando, pelo amor de Deus? Dizem que ladrão que rouba ladrão. Idiota! É isso que eu sou. Eu sou um idiota por acreditar nas suas mentiras. Não era nem pra ter vindo se você queria agir assim. Você percebe? Você percebe que com o seu silêncio é tão pecadora quanto eu? Eu sou sua mãe e você me deve respeito! O que é que você está fazendo aqui? Vamos sair daqui imediatamente, vamos! Me solta, eu não vou a lugar nenhum com você! Você vai pra onde eu mandar! Oh, ela não quer ir. Deixa eu... Cala essa boca! Vamos sair daqui agora! O que houve com a sua filha, Vitória? Por acaso você se livrou dela? Ela é uma boca infeliz! Escuta bem.